E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji. E bom, a gente vai continuar com a nossa série de Pokémon Victory Fire. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, como vocês viram na aba da comunidade, eu treinei todo mundo e eu peguei o Tenta Cruel. Sim, ele veio o Bashful, ele veio com 108 de Special Attack, vai ficar bem bom. E o bug set dele tá assim, ele apanhando o S-Beam, Hydro Pump, Blood Bomb e Bubble Beam. Eu pretendo tirar algum deles pra colocar o Surf, que eu acho que vai ficar um pouco melhor, mas eu não sei qual exatamente. Talvez Bubble Beam, é, acho que eu vou tirar Bubble Beam mesmo. E bom, esse de nós a gente já fez no outro vídeo, né, que é o de tipo fogo. Nem foi tão difícil assim, mas... É, e bom, nesse episódio eu vou ensinar meio que como pegar a Mega Evolução, é, como Mega Evoluir no caso. Então, é só vir aqui nesse caverna aqui do lado, essa cidade mesmo, e vir aqui. Agora, ah, tem um item aqui que eu não vi. É, tem um item aqui. É PP Max, nossa, que bom, velho. Tá, agora é só falar com esse cara. E, é, a gente tem que ganhar dele. Pelo que eu me lembro, a gente tem que ganhar dele. Eu não tenho certeza absoluta disso, mas ele não é tão difícil, não. Ele tem até um Mega Blaziken, velho. Tá, então, ó. Aí, beleza, ganhou uma Mega Stone. E, peraí, Mega Stone 2 e Mega Stone, eu não percebi muito. Tá, então... É, mas eu acho que já... Ah, entendi já. Então, meio que a Mega Eterna desse jogo. Mas... Isso não muda muito. É só a gente vir aqui em Mega Stone e Anti-Mega. Só vir aqui em Use. E, eita, não dá pra usar um Garchomp? Nem no Seventail, velho. What the fuck, velho? Não dá pra Mega Evoluir. Droga. É, eu não sei se eu tenho. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra Mega Evoluir, mas no momento, até o momento, não dá, não. Tá, então, olha, é só falar com ele que o Max aparece, ou o Max, não sei. Tá, então a gente é batalha contra o Charlie. O nome dele é Charlie. Tá, então Crunch. Acho que a gente consegue levar. Então, Ambryon. Ambryon dá pra levar de Celestial. É, Estrela de Bomb. Acho que leva. Não levou, mano. Tá, então... Flamethrower. Mano, acho que o Special Attack dele é... É, Special Attack não. É, Special Defense dele é bem alta, né, velho? Ah, deixamos ele queimado. Chupa. Tá, então... É. Pelo visto, não adianta. Vou ter que trocar mesmo. Vou colocar o... Sceptile. Verdade, esqueci que eu tenho o... X-Scissor. Tá, então... É, vai levar agora. GG. E, deixa eu ver, Gardevoir? Dá pra levar também. Beleza. Deixa eu ver aqui agora, Lakazan. Nem precisa falar, velho. Levou para... Não, a vida desceu de um jeito, velho. Tá, então ele falou pra gente seguir ele, mas esqueceu que a gente não tem... A velocidade dos deuses. Vamos ver os pokémons que tem aqui. Begon. Caramba, se você quiser um Begon, tem aqui. Begon, Centro Slash. É, não tô muito afim de saber, não. Saber qual é esse, não. É, basicamente os mesmos. Mano, toda a rota tem Piduvel, Tranquil, velho. Quero ver logo a rota que a gente vai achar um Pheasant. É, tem... Essa habilidade meio chata. Tá, então... Nossa, My Tiena, velho. Tá, então... Vamos tentar descobrir pra onde a gente tem que ir. Olha a Silk aqui. Tá, gente, vou ter que batalhar com ela de novo? Acho que vai, né? Tá, então... Beleza, vamos ter que batalhar com ela de novo. Pershon. Vou... Ah, eu ensinei o Vulte Taker pra ele, que ele quis aprender e eu ensinei. Tá, então... Lopani. Mano, o bom da Lopani Selvagem é que ela só vem com Struggle, velho. Isso é bem... Isso é meio chato até. E o Paragon Z, pelo visto, é psíquico aqui. Tá passando um carro de anúncio aqui agora, velho. Que droga, mano. Tá, acho que agora parou. Então vamos prosseguir, né, velho. Mano, o engraçado é que ela literalmente... Ela falou, me siga, é assumiu. Meu lado desapareceu. Vou colocar o Espertome na frente. Eu acho que a gente tem que vir aqui. Ah, nossa, eu pensei que os velhinhos não queriam falar. Eu pensei que eles iam falar alguma coisa, ou sei lá. Tá, então... Bora prosseguir, né, velho. Tá aí, ó. Chegamos num castelo aqui, velho. Tá, então... Mesmo tem dois locários ali do lado. A gente vai ter que batalhar contra eles, pelo visto. Nossa, ainda bem que eu coloquei a droga. Putz, mano. Aí, viu porque eu dou save state, velho? Sério, eu não dei save state agora e eu me ferrei. Por isso que eu dou save state. Eu sou um ladrão, mas eu sou um ladrão consciente, velho. Tá, então o Litui, que bom é que eu já tô com o Bubble Beam aqui. Então, Haunter. Haunter dá pra levar de Ice Beam mesmo. Ou não, né? Acho que o Bubble Beam dá mais tanto, não. Então, é, eu sou de Bubble Beam nem ferrando. Então dá um Hydro Pump mesmo. Tá, vai. Levamos ele. Agora é... Drowze, Drowze, Drowze... Hydro Pump também. Mano, a Hydro Pump desse bicho vai ser apelão, hein, velho. Pela amor, mas vai ser apelão, mano. Nossa, velho. Ainda bem que ele deu o futuro site, velho. Porque se você me desse um ataque psíquico, ela tá muito... Não, é psíquico, mas um ataque, literalmente um ataque, sabe? Aí, ó... Nossa, ficou paralisado ainda, mano. Mas difícil aconteceu, velho. Agora é Ningesk. Dá pra levar de Ice Beam também, velho. Eu não lembro de as mães da X4 ou só a X2 mesmo. Tá, então o Golduck. O Golduck dá pra levar de Slut Bomb. Agora um Bubble Beam. Só pra bater nele por último. E uma Nine Tails, velho. Só dá um Hydro Pump mesmo. GG. Entendeu o crítico, mano? Tá, então o G. O nome do cara é G. Beleza, então... Ah, a gente tem que batalhar contra ele. Tá, ele começa com... Ah, a gente tá vivo agora? Yeah. Beleza, mano. Agora esse cara tá muito ferrado, velho. Shadow Ball. Tá, então... Nocoff. Eu não sei se o level levou. Boa. Nine Tails. Coloca o Tenta Cruel. Mano, o Tenta Cruel tá indo bem na equipe, velho. Nunca... Mano, eu lembro que eu peguei um Tenta Cruel... Um Tenta Cruel Shine. Na série de Robin Adventures, mano. Tipo, eu nem fiquei impressionado. Porque eu vou falar pra vocês. Eu realmente não tava gostando muito de jogar aquele jogo, não. Que tipo, eu tinha zerado ele... Um tempinho antes, velho. Aí eu meio que... Já sabia um pouquinho do que fazer. Ah, mas eu não... Não sei. Não tava dando muita vontade, sabe? Tá, então... Beleza. Ganhei um desse cara. Então... Fire Orb. Beleza. Pra dar pro Victini, a Fire Orb. Não entendi. Tá, eu tenho que falar com você de novo? Não. Tem... Eu acho que voltar só. Mas como é que eu volto agora, jogo? Eu não entendi como é que eu volto. É por aqui? É por aqui. Então, vamos pra algum lugar, né, cara? Aqui? É, uma entrada de floresta. É, e pelo visto, basicamente o pessoal ignorava aquilo ali, tá ligado? Beleza. Então, agora a gente tem que descobrir onde a Max tá, né, velho? Ah, uma enfermeira Joy. Nossa, mano. Sempre tá no lugar certo, né, velho? Sério, mano. Essa aqui é abençoada, velho. Essa é abençoada, mano. Tá, então... Aí, Frostless. Nossa, que pena. Não tá mais com a Chance, mano. Essa é hashtag saudade de Chance. Não, peraí. Tem um Pokémon ainda. E é, tomar essa Chance. E é Chance mesmo. E é. Ok. Agora sim, descansa em paz mesmo, Chance. Beleza. Então, é. Olha, Drift Bling. Nossa, vai dar pra fazer um treino aqui. Da hora, velho. Sério. Olha o tanto XP que deu. Nada. Eu pensei que ia dar mais XP. Olha o Nugget aqui. Tá, então, olha aí, mano. Tem Drift Bling. Na outra roda tinha Drift Bling ainda, velho. Tá, então... Manclex, velho. Manclex, da hora, velho. Quem quiser um Snorlax, dá pra ter. Mano. Mano, um dia eu tô aí. Eu já imaginei um dia, tipo... Acho que só comigo isso ia acontecer. Sério, não ia ser possível que o outro ser humano aconteça. Mas, mano... Imagina, tipo, ter um cara na frente da escada e você não pode passar pela escada porque ele vai a sua direção, tipo, muito antes da batalha, velho. Nossa, isso ia ser... Meio merda do jogo, tá ligado? Ah, acho que aqui a gente vai precisar do... Essas coisas. E, mano, eu ainda não tenho... Eu não tenho Pokémon pra Mega Evoluir, velho. Pô, mano, caramba, velho. Tá, então... É, deixa eu ver o que quem aprende String, né, velho? Deixa eu ver se vale a pena ensinar String pra alguém, né, mano? Tá, String... Provavelmente eu vou precisar do Rock Smash também, né? É, deixa eu ver. Luxray aprende, velho. Eu acho que eu vou tirar o Fakete... Não, não vou tirar o Fakete, não. Nem ferrando. Tá, pera aí. É, no... Tá, é, eu vou ter que voltar lá pra pegar algum Pokémon e já volto. Beleza, agora eu voltei aqui tunado com o Gurizopode, velho. Então, ele tem esses ataques, Rock Smash, String e Surf. Tá, então... Bora prosseguir, né, velho? Então, beleza, beleza. Passamos aqui dessa parte. É, tem treinador aqui. Eu pensei que era tipo uma base inimiga, velho. É meio chato, às vezes. Tá, então, bora prosseguir. Mano, tomara que não seja tão chato passar desse lugar, velho. É, pelo menos vai ser meio chato. Tá, passei daquele cara que só vem aqui pelo lado. E, pelo menos, vai ter outro cara aqui. Tá, então, bora pra mais uma batalha, né? Um item aqui. Hurricane. É, tem uma Hurricane aqui. Tá, então, bora... Mano, acho que esse aqui dá pra desviar, hein, velho. Ah, não, ele é inimigo, velho. Ah, inimigo a gente tem que matar, né, velho. Tem que bater em inimigo, mano. Tá, então, Toxicrow que dá um Shadow Ball mesmo. Tá, então, Fenty Attack só pra acabar com o serviço. Markrow. Coloca o Tentacrow que ele tem Ice Beam. Mano, o moveset dele aqui dá até que bem... Dá até que bem da hora, velho. Ice Beam, Slash Bomb. E os ataques aí, mano, dá até que bem bom, velho. Tá aí... É, ufa, passei dela. Tá, então, dessa vez não tem que matar inimigo. Tá, então... É, pelo menos, não tem que bater nesse aqui de novo. Tem que bater nele aqui novamente, né? Tá, bora pra próxima, né, velho. Então, deixa eu ver... Esse aqui não precisa batalhar. Não, quer dizer, não é necessário assim. Porque dá pra desviar. Já essa aqui... Essa aqui não, velho. Tá bom, né, mano. Com o Celestial na frente fica tudo mais fácil, velho. É. É, mas... Continua sendo chato, mas fica mais fácil. Mano, o Special Attack desse bicho tá bom, hein, velho. Falar pra vocês, mano. Deixa eu ver quanto é o Special Attack do Celestial, mano. Tá 138, velho. Caramba. Eu não esperava. Tá, é. Esse aqui eu meio que fui burro. Porque eu não... Eu fui muito rápido. Então, olha isso, mano. Ó a prova aí, velho. Será que eu consigo levar essa round door de Flamethrower? Nossa. Esse bicho tá forte, velho. Eu tenho que falar pra você isso aí, ou... Pô, eu criei um monstro, velho. Vamos ver aqui outro Nugget. E é. Tá, então... Essa aqui vai ser impossível de desviar. Não. Dá pra desviar de boa. E é. Tá bom. Então, aqui vai ter aqueles dois, né. Eita, pirulou o Zekron ali, mano. Tá bom, né, velho. Então, a gente dá aqui um sledge bomb, né, mano. Tá bom. É, eu não esperava mesmo que matasse. Eu só coloquei isso porque eu quis mesmo. Agora o Evile, velho. Dá pra levar de Flamethrower, mano. Se tivesse um ataque lutador aqui, ia ser bem melhor. Mas, tanto faz. Tá, então. Deixa eu ver aqui. Discharge. Se ele me deixasse... Mano, se ele me deixasse envenenado ou paralisado, velho. Conseguia levar cada Pokémon do time deles. Cada Pokémonzinho, velho. Tá, então, é. Ganhamos de um e vamos tentar ganhar do outro, né. Tá, Mytina. Mytina dá um... Eita, tá acabando o Flamethrower, mano. Então, eu sou de bomb. Toxicrow, que é... Deixa eu pensar. Garchomp. Bora. Dragon Claw. Mano, Garchomp até que é meio chatinho de upar, velho. Mas, se você ouve uma boa música, ouve alguma live, ou alguma coisa assim do tipo... Fica até bem legal treinar nesse jogo, mano. Porque... Ele é rápido. E... Não, ele é rápido você usar isso, mano. Olha o Damien aí de novo, velho. Mano, o único Sprite que aparece... O único Sprite que aparece... Ah, aparece o do Wind, mano. Eu já coloquei o Sprite dele. Droga, vou ter que colocar de novo. Tá, então... É. Então, vamos ver. A Demi Lewis. Opa, ele me curou. Então, tá ótimo agora, velho. Agora a gente ganha. Hypno. Hypno... Spiritomb. Dá um Shadow... Ah, droga. Ele foi mais rápido e não dei Save State. Bom, se é que eu não dou Save State, acontece alguma coisa, né, velho. É, então o Electivire... Nossa, vai sofrer agora esse Electivire, mano. Tá, aí deu Light Screen. Não adiantou de muita coisa, não. E... Droga, eu vou ficar paralisado. Não, não necessariamente. Tá, agora é um Dragon Knight, velho. Dá pra levar de Dragon Claw? Ou não, né, mano? Então dá um Swords Dance, mano. E torcer pra ele não ficar tão mais rápido. Nossa. Sobrou um nada da minha vida, velho. Bom, eu já tô bufado, então. É só dar um Dragon Claw que ele morre. E aí tem Rogue Skin? What the fuck, mano? Porque... Ah, ele copiou minha habilidade. Pode crer. Agora faz mais sentido. Tá, então eu vou trocar, né, velho. Colocar aqui o Luxury. Já que ele tá com isso. Eu faquei de... Agora o faquei de... Eita, velho. Vai ficar mais rápido do que eu. Bicho chato, mano. Tá, então o Seinobby não vai me dar muita coisa, não. Então, beleza. A Tri-Ataque me deu um dano do caramba. Mas, mano... Sério é isso. O Porygon Z nesse jogo é chato, velho. O Porygon Z aqui é complicado, mano. Mas eu acho que o Hydro Pump leva. O Hydro Pump, pelo menos o Hydro Pump tem que levar, velho. Tá, por favor, não dá nada. Filho da mãe. Tentar deixar ele envenenado, mano. Tá, então por favor, fique envenenado. É, e imagina que eu poderia ter sacrificado só um Pokémon, velho. Serão aí? Tá, pelo menos deixei ele envenenado. Isso já é bom. Tá, e caramba, eu poderia ter levado... Mano, eu poderia ter batido nele o quanto eu quisesse, velho. E eu também esqueci que ele é tipo psíquico. Ó, eu sou um deus, cara. Eu sou um deus. Tá, então... Tá, e o Zekron tá ali mesmo. É, o Zekron só desapareceu mesmo. Tá, e tem duas opções, velho. O Damien ou o Wind de novo. Mas é, velho. Agora eu não sei pra onde a gente tem que ir. Tá, é... Hum, tá. Eu não entendi. Eu não sei onde a gente tem que ir. Ah, Bronze Port. Tá. Então, ah, Town Map. Town Map. Nossa, o jogo meio que deu uma ideia aqui. Uma ideia de gênio. Tá, então... Ué, mas cadê o Town Map, velho? Town Map fica aqui? Não, Town Map não fica aqui, velho. Tem que olhar no centro do Pokémon mesmo. Tá, então... Eu já esqueci a quantidade que é. Esqueci a quantidade que é já, mano. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei mais onde eu tô. Tá, tá aqui. É... Tyron Tower. Marble City. Bronze Port. É aqui, Bronze Port, velho. E, bom, a gente tá aqui, né, velho. Vulcano Town. Então tem que ir um pouquinho mais pra baixo, velho. Deixa eu ver. Será que a gente tem que falar com esse cara agora? Não. Infelizmente. Mas eu tenho uma ideia de onde possa... Eu tenho uma ideia de onde possa ser. Vocês provavelmente já perceberam. E eu não vou levar o Sceptile porque eu vou precisar de HM, eu acho, velho. Ainda mais no Surf. Se bem que eu poderia dar o Surf pro... Pro Tentacruel, velho. E foi por aqui, meu amor, onde eu achei o Tentacruel e o Tentacruel, no caso. Tá, então... Deixa eu vir aqui, né, velho. Passar outro Repel, mano. E tentar descobrir onde é que é que a gente tem que ir. Tá, deixa eu passar aqui. Esper Repel. GG. Agora é. Não é por aqui. Eu tenho que descobrir onde é que a gente vai agora. Rapidão. Tá, então... O jeito mais fácil que eu vi aqui no vídeo é voltar pra... Pra algum lugar. Esqueci o nome do lugar. Droga, eu tenho Alzheimer, mano. É chato ter Alzheimer, mano. Já tiveram Alzheimer. Já tiveram uma crise de Alzheimer, tá ligado? Tá, eu bateria com todo mundo aqui, tá? Só pra treinar mesmo. Então, é. Agora descobri pra onde a gente tem que ir, né, velho. Ah, eu não bateria contra esse gordinho, mano. Que droga. Tá, então o Flaming Tower ainda bem que ele não me deu problema. Porque senão... Ele ia ter problema se ele me desse problema. Então, é. Não é por aqui. Deixa eu passar outro Repel, velho. Mano, é meio chato isso às vezes, mano. Tem que ficar descobrindo onde a gente tem que ir. Tá, então... É. Essa parte aqui é meio chata, mano. Porque... A gente tem que ir pra um lugar, tem que ir pelo outro, pra ir pro outro. É, mas... Daria mesmo. Tá, então... Tá, tem uma enfermidade de óia aqui. Eu vou falar com ela, né, mano. Sempre bom curar, né, velho. Tá, então... Tem que descobrir também onde é que eu tenho que ir. Ah, e nesse laguinho eu vou sair as gemas de Carpina, que é ali em cima. Tá, então... É, eu vou precisar... Ah, ainda bem que eu tenho o Rock Smash aqui comigo, velho. Eu não batalhei com ela. Que negócio bonito. Tá, então... É. Agora a gente tem que descobrir pra onde a gente tem que ir, velho. Tem que descobrir de novo. Pode ser que seja por aqui, ó. Tem um item aqui, velho. Tem um HP Up, velho. É um ótimo item. Pra você que gosta de itens. Eita, pro... O que aconteceu ali, velho? Tá, então... Deixa eu vir aqui, né, velho. É, tem que passar aqui de novo? Eu acho que sim. Ou sei lá, mano. Eu não sei pra onde a gente tem que ir, velho. Eu nem lembro mais como é que volta pra aquela... Pra cidade que a gente tava treinando com as chances, mano. Sério, eu esqueci totalmente como é que volta pra lá, velho. Mas também, eu acho que eu fui levado meio que por... Não sei dizer exatamente. Deixa eu passar aqui outro repel, velho. Tá, então... Infelizmente, eu não sei aonde a gente tem que ir agora. Se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço. Então, deixa eu ver se é por aqui. Ah, é por aqui. Nossa, passamos numa cagada, velho. Tá, então... Vamos tentar voltar pra aquele lugar, né, velho. Voltar pra aquela cidade. Eu preciso do Cut. Tomara que ele aprenda Cut, que senão eu tô muito ferrado, velho. E ainda bem que ele aprende, mano. Graças a Deus. Tá, tirar o Sword Dance, né, mano. Infelizmente, vai ter que virar um... A Game Boy completa. Não tem nada aqui. Que bonito, né, mano. Que bonito. Se coloca o Cut no Pokémon, não tem nada lá, velho. Eu pensei que eu tinha que passar por lá, mano. Tá, velho. Esse vídeo vai ficar meio grande, então... Desculpem. E eu também tenho que descobrir pra onde a gente tem que ir, velho. Deixa eu ver onde é que tá o Load, mano. Só pra ter uma ideia. Tá, tá um pouquinho mais... Coisado, então... É. Eu realmente não sei pra onde a gente tem que ir, velho. Eu nem sei se eu tô indo pelo lugar certo. Porque se não, é só dar um Load. Ué, mas eu já batalhei contra esse cara. Eu tenho certeza que eu já batalhei contra ele. Ou simplesmente não vim aqui, né, cara. Pode ser um dos motivos também. Tá, então... Deixa eu passar aqui, por favor. Obrigado. Tá bom, é. Eu não batalhei com ninguém daqui, velho. WTF? Eu me lembro de ter batalhado com o pessoal aqui, mano. Tá, então... É. É, eu vou voltar mesmo, velho. Eu não sei pra onde a gente tem que ir. Então, no próximo vídeo, a gente continua. E é isso. Então, falou.